Olá, meus caros amigos da TV Impacto, Lorena Morena hoje está aqui em frente ao Ministério Público. Nós vamos falar agora com o senhor promotor, Bruno Fernandes, onde ele vai falar com a gente a respeito de umas doações que eles tiveram a iniciativa junto com o projeto Saúde e Alegria. Então eles vão estar doando as máscaras face shields para feirantes da Prussan e pescadores da Colônia e de pescadores Z20 com o projeto Saúde e Alegria por intermédio da 8ª Promotoria de Justiça de Santarém. Então é isso, acompanhe conosco essa matéria. Nós estamos aqui ao lado do promotor Bruno, o senhor promotor de justiça. Então o que o senhor diga para a gente? O que se deu essa iniciativa desse projeto tão legal de fazer essa doação de máscara? Perfeito. Inicialmente eu estou designado para a Promotoria de Saúde e Educação aqui do município de Santarém. Eu sou originário, sou titular de Prainha. E em Prainha eu já tinha conseguido, por doações, seja pelo projeto EGID, que é de Belém, fez um brilhante trabalho também de doação de viseiras para os profissionais de saúde em Belém. E também recebi doações dele para poder dar a servidores públicos no município de Prainha. E por que não tentar fazer a mesma coisa aqui em Santarém? Em reunião junto à Prussan, à Z20, à Secretaria de Agricultura, nós tivemos uma conversa e foi publicizado em matéria jornalística essa situação de Prainha. E os próprios representantes da Prussan e da Z20 solicitaram. Doutor, será que não seria possível conseguir máscaras para a gente? Aí eu esclareci que são projetos que são entregues, o Ministério Público não detém recursos para fazer doação a terceiros. E por essa razão, quando tivesse oportunidade, tentaria se utilizar dessa informação junto a um doador para verificar. Entrei em contato com alguns doadores, os mesmos me informaram que já estavam fazendo doações para outras atividades, como cápsulas respiratórias e outras finalidades para o auxílio da saúde. Então, não poderiam arcar mais com esse custo, mas que tivessem outra oportunidade, poderia alcançar. Então, deixei lá aguardando a oportunidade. E aí, me veio a informação de que o projeto Saúde e Alegria iria realizar a destinação de máscaras dessas viseiras, as face shields, para o município de Santarém. Da sim, o rede social entrou em contato com o responsável, o Paulo de Saúde e Alegria, e o mesmo prontamente se interessou pela ideia e se colocou à disposição. Então, o Ministério Público entrou em contato, junto aos representantes da Z20 e da Prussan, e falou, vocês têm interesse, mas há uma condição. A condição é a obrigação da utilização do equipamento, porque senão eu vou buscar outras atividades de baixa renda que necessitem desse equipamento e que possam fazer utilização. Esclareci, de igual sorte, a necessidade do uso como forma de aumentar o protocolo de segurança das feiras e dos pescados, e que assim nós conseguiríamos justificar a manutenção dessa atividade econômica. Eles procuraram a sua base, naturalmente, e por esses dias derão confirmação dessa possibilidade de recebimento com a obrigação da entrega. Haverá fiscalização tanto do Ministério Público, como o Ministério Público vai exigir que a Secretaria de Agricultura faça fiscalização semanal, que os associados da Prussan e da Z20 sejam obrigados a utilizar o equipamento, assim como é obrigatório hoje a máscara no dia a dia. É mais uma proteção para os próprios feirantes que podem ser contaminados pelos seus consumidores, como os consumidores também diminuírem o risco de serem contaminados com a utilização da fece de hoje, que é uma barreira física, evitando que gotículas e aerosóis sejam lançados ou sejam recebidos. TV Impacto agradece a sua disponibilidade de conversar conosco, promotor. Muito obrigada. Eu que agradeço, o Ministério Público sempre está à disposição para poder levar a informação à população. E aqui ao meu lado está o Sr. Paulo, ele vai falar com a gente sobre esse lindo projeto de doação das máscaras, das viseiras, para ajudar junto com o Ministério Público. Conte para a gente, Sr. Paulo, como é que o senhor se sente poder ajudar essa questão aí das doações? O projeto Saúde e Alegria vem fazendo uma campanha sem corona com Saúde e Alegria, especialmente para populações burais, ribeirinhas, aqui no município de Santarém, Belterra, Aveiro. Também estamos atuando com os mundurucus em Itaituba e Jacareacanga. E para nós é muito importante ter uma inserção dentro da cidade de Santarém, na área urbana, que nós somos mais atuantes na área rural. Então surgiu essa oportunidade. O procurador Bruno Fernandes se reuniu conosco virtualmente, respeitando todas as regras. Então ele já vinha levando uma discussão para preservar os números, diminuir os números de contaminação a partir das feiras, do mercadão. Então pensamos nessa campanha de doar para 500 viseiras, 500 máscaras de proteção, sense shield, para a Prussan e para a Z20, de modo a todo o feirante, todo aquele que trabalha naquela região, esteja protegido. Mas isso também é associado a uma campanha, é uma campanha educativa. Então nós temos materiais de orientação para que as pessoas e suas famílias podem colocar nos seus lanches, em cada um dos boxes, para que todo mundo tenha na cabeça. Nós estamos lutando para diminuir os níveis de contágio. Essa viseira protege tanto o feirante, o comerciante que está naquela região, porque ele não contamina ninguém se ele tiver algum tipo de problema. Nem recebe os aerossóis daqueles que vão comprar e que podem estar sendo algum vetor de risco. Então, não se faz só doando, se faz trabalhando em uma campanha forte de educação, porque é só com educação, só com novas práticas, com novo comportamento, é que a gente vai superar e diminuir esses níveis de contágio que infelizmente estão altos na cidade de Santarém. É muito importante a gente estar junto com o Ministério Público, porque a fiscalização é do Ministério Público. Quem vai fazer com que isso funcione bem também é esse acompanhamento constante do Ministério Público Estadual para que a gente efetivamente tenha uma mudança de comportamento. Que todos estejam protegidos para desempenharem os seus trabalhos, seja na feira do texto, seja no mercadão, para que todos evitem a proliferação desse vírus. Sr. Paulo, tenho certeza que o senhor está contribuindo bastante e eu vou pregar essa iniciativa de vocês, o projeto Saúde e Alegria. E a gente agradece muito. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Vamos curtir, compartilhar e até a próxima. Obrigada.